Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Da escuridão, surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude, os ninjas mais procurados do mundo. Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo, assim como o de Madara, o meu olho é vermelho. Katsuki não sabe as minhas intenções, não passam de piões em minhas manipulações. Intangível, meu poder em outro nível, derrotados no caminho, me perguntam como é possível. A máscara esconde a revolta de um ninja, roube tu, roube tu o dia. Há um monstro na ala, varejando seu sangue, uma bicho sem calda. Roshika, Kikizami, minhas escamas não sabem o que é a trégua. Avisem que há um tubarão entre os sete espadas, X da nevo com a sama errada. Caro, tenho muito chac, nunca me derrotaram. Vai, gai, pode abrir o seu suportão. E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação. Foi como Itachi disse, só na minha morte eu descobri da minha vida qual foi a razão. Itachi eu tinha, sou como um corvo, nunca e nem procurado por traição. Eu matei meu clão, meu pai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão. Quanto arrogância, sei que cê não vai me derrotar, cê não passa de uma criança. Nunca vai ter sua vingança, quando não tiver meus olhos. Meu irmão, te falta ódio. Da escuridão surge nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki, Akatsuki. Procurados, porque eles. Vamos caçá-los, que churiquis. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. Cala o uso, só me importo comigo mesmo, quero que essas suas mãos. Eu só ligo o seu dinheiro e não venha me dizer que não passa de arrogância. Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância. Eu não furo, assassino a sangue em todas missões. Aumentando minha vida, roubando seus corações. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ritículo, eu tenho cinco. Branco e preto, eu sou o zesso. Validade, mas a mente como uma manipulação. Desde cedo, é em segredo. Alterar a história em busca da ressurreição. A real motivação pro plano da dor. Pra eu reviver minha mãe até o rosa cagulhar. Quando for se referir a mim, cuidado como eu falo. Cê tá falando com um homem que matou de ramadeira. E aí! Oou, 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 oou. 7 minutos! Oou, 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 oou. Oou, 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 oou. Hakatsuki. Oou, 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 oou. Oou, 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 oou. Oou, 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 oou. Oou, 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 oou. Criminosos colisionando demônios. Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Por Kenis Vamos caçá-los Tichurikis Caminosas colisionando demônios Akatsuki, Akatsuki Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te achote Os linchas mais procurados do mundo Akatsuki Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Pain Não vem no game Destruir Konoha com Shinra tem C Só com a minha gang Que eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Corro em negão Deus eu me tornei Ensinarei A dor pra vocês Chorem a ver eu matar meu sensei Só tem o que é Todo esse não mexe Comparados com a gente Os cagos parem ser moleque Eu vou explodir sua fila Me chamar de teorias Mantenha minha teologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é machacina Isso é punição divina De uma terra onde chuva sem picar do céu Ouça uma vez de asas junto de papel Só mais um orfã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger meu gato Isso é o meu papel Na vila da chuva Tristeza nas ruas Por que tantas quebras De quem é a culpa? Já avisei Pra vocês Vou matar quem entrar Entra No caminho de trem Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata Sem emoção Ou meus fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me torno um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter ternamente minha voz Não por ti só renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus já Eu sou mal Não tem ninguém igual Um ataque da face É uma ferida letal Tá com medo? Assuma Eu que matei, eu assuma No que nem O alguém me enterre Ok Que eu morri Trolei Igual zumbi Voltei Sabe que eu retalho Forte e estraçalho Chica Maronara Tem maior cara de otário Falam, falam, falam Mas nunca são pares Eu sou adversário Só pra casa Eu vou pra casa do caralho Deitada Minha argila é explosiva Ei, cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A casa da explosão fantástica A gente não conheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Que são literalmente Eu tô cuspindo bombas FU Chupa, cuxa, enquanto você foi Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica sucedida Ei, eh, eh, eh Ei, eh Ei, eh, 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 eh Ei, eh, 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 yeah 7 minutos Hagatsuki Nerd Hits Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Tem uma energia alta buscando Pra completar o nosso plano, vem, vem Não pode ser renegados, bichos serão capturados E o plano principal, dominado o mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não pode ser renegados, bichos serão capturados E o plano principal, dominado o mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Yeah, she's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys there can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of garbage past it Headin' to her toes, yeah, they say that she's a latch Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session, if you get what I am sayin' And they say that she's not easy, no, she's really complicating But that only makes it better, and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around, I've never hesitated But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah She's got a body like a coke thing She likes to keep the party going These rumors got me feelin' lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coke thing She likes to keep the party going These rumors got me feelin' lonely I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me Yeah, I heard you look good in a sundress I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boyfriends I heard they didn't treat you right I heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you to deny They say she's too hot, they say she's too cold Where she came from nobody really knows They say she looks young, but say she acts old From everything I've heard she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession She's got bad intentions She's got a body like a coke thing She likes to keep the party going These rumors got me feelin' lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coke thing She's got a body like a coke thing She likes to keep the party going These rumors got me feelin' lonely I want that body, baby, show me I'm on the right, baby, show me I'm scared of body, let me go, I'm feeling She wants to keep the body going These rumors got me feeling I'm with that body, baby, show me She's got a body that can come She wants to keep the body going These rumors got me feeling I'm with that body, baby, show me But it's too late now I remember you and me And how careless we'd be All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake till the sun rises We were in love, couldn't stop us Like a good drug, never run off We hook up in my car, driving so far Play your guitar, you'd show me your war Let down our guards, think with our hearts Stare at the stars, we were never apart Drinking too young, way too much fun Out in the sun, or bitch